Vamos lá na Spovap! Com vocês, um pouco da Spovap 2010! Lua Seca! Lua Seca! Vamos entrando aqui, vamos pedindo licença para o Lua Santana. Estamos ao vivo e vamos fazer também aqui, já gravado para o site. Lua, satisfação é conhecer, velho. Rapaz, que é o vorosco que você está causando aí fora, cara. Ô, rapaz, o que é isso? Estamos na luta aí. Graças a Deus está dando tudo certo para a gente. Que bom, né, cara? Como é que foi essa explosão assim, Lua? Você começou quando? Rapidinho para nós. Cara, eu comecei com 14 anos, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E de lá para cá, cara, muita coisa mudou. Nosso trabalho cresceu demais, a gente trabalhou demais da conta. E a gente deve tudo isso aos nossos fãs, a galera que curte o nosso trabalho. Legal, a gente está ali acompanhando você ali fora, aqui no camarim, na porta. Atenção sua, o carinho sua com as fãs, cara. Impressionante, bacana, parabéns. Obrigado, cara. Acho que a gente tem que valorizar a galera que fez com que a gente chegasse até aqui, né? E a gente precisa deles mais do que nunca agora. Legal. Muito se fala, né? O cara, como você, atingiu assim, rapidinho o sucesso, um meteoro realmente, né? O pessoal já comenta, ah, Lua Santana, não atende o pessoal direito não, já virou estrelão. Cara, meu, quem está ouvindo a gente agora, a gente está aqui, na frente aqui do camarim. Olha, parabéns, cara, pela sua humildade, pela sua atenção, o carinho para os fãs, viu, cara? Pô, muito obrigado, cara. Obrigado. Isso é normal, né, cara? Acho que antes de conhecer, a galera já fala mal, então acho que é normal de qualquer um. E a gente está lutando para provar o contrário para a galera. Muito bacana. E, olha, você está aqui em Pina Monhegaba hoje, amanhã vai estar onde? Show é onde? Boa pergunta, cara, não lembro. Guaixo o pé, Guaixo o pé, Minas Gerais. Guaixo o pé, que legal, cara. Vamos pedir aqui para você mandar um abraço especial para os ouvintes da Princesa FM que estão acompanhando a gente. Princesa FM, obrigado pelo carinho de vocês, um beijo do Luan Santana para vocês, valeu. Legal, beleza. Bom show aí, valeu? Valeu, valeu, obrigado. Vamos quebrar tudo aí. Tá legal, estamos ao vivo aqui, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês nesta noite, viu? Obrigado pela presença, por esse carinho, por toda essa energia que a gente recebeu aqui. João, vocês já aprendem de mim, de toda essa coisa, de toda a nossa equipe. A gente vai fazer de tudo para que essa noite seja inesquecível para cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sinais me mostraram o caminho até você Vagabores e a minha certeza em pé Que no fim da estrada com a luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber que o meu caminho é você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais me ajudaram a perceber que o meu caminho é você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Até o amanhecer E a gente termina assim, nem pegou o carinho dos seus Eu amo vocês E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Eu amo você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Eu amo você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim Eu amo você E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim E ninguém nunca vai fazer eu me sentir de novo assim